DJ Pioneer Este é o PLX1000 da Pioneer DJ Como você pode ver, ele está sem o prato Antes de colocar, verifique que eu tenho aqui Energia elétrica 110, 220V Qual que é a voltagem correta que eu devo utilizar? Nesse caso aqui, 110V Então ok Já liguei também o cabo de energia Então posso ligar o equipamento Antes verificarei se não tem nenhuma sujeira por aqui Porque o prato tem imã e o motor também Ele não pode encostar um ao outro Portanto não posso ter nenhuma sujeirinha Se porventura derrubar alguma bebida Eu ainda tenho essa zona de segurança Mas ela é bastante pequena É desejável portanto que não caia nada aqui Para colocar o prato Para tirar o prato Basta acionar apenas as esferas Muito simples Coloquei o feltro E agora eu posso ligar o equipamento Vou colocar a agulha Muito bem Na caixa você vai receber um shell Que nada mais é do que um suporte Que se encaixa no braço Onde você coloca a cápsula e a agulha A cápsula e a agulha não vem junto Você precisa comprar separado Como eu não tenho Eu não vou utilizar Estou apenas mostrando a você Dependendo da agulha que você adquirir Você também vai precisar Insertar esse peso de 4 gramas Que vem junto com a caixa Que vem junto com o equipamento Não vou utilizar esse nesse momento Você também tem na caixa do produto Um contrapeso Que você deve colocar Na parte externa Na parte traseira Do braço Se você vai colocar uma agulha Que necessita desse contrapeso Então basta que você rosqueie ali Se a sua agulha necessitar Permitir você instala Senão você não instala Vou conectar uma agulha Da marca Ortofon Que também é padrão Esse slot Pronto, já está conectado Agora posso colocar a agulha Em cima do discos e tocar Mas antes é desejável Que eu faça uma pequena regulagem A regulagem varia de caso a caso A ação a ação Depende muito o que você está fazendo Vou fazer uma regulagem apenas padrão Que é regra Mas vai depender Vai variar de acordo com a agulha Que eu estiver utilizando Você tem o dispositivo De torre Onde você pode subir Ou você pode descer Ok? Vou deixar em 2.5 Agora eu tenho o dispositivo De travar a torre Significa que não vai mais girar Enquanto eu estiver tocando O peso do braço Como eu coloco ele Ou eu posso tirar ele simplesmente Eu não tenho certeza Onde é o ponto zero Se eu não tenho certeza Onde é o ponto zero Eu não consigo medir Corretamente o peso Que eu vou colocar na agulha Para dar a pressão Que ela necessita Para a gente saber então Qual é o peso zero A gente vai fazer o seguinte A gente vai segurar o braço Vamos girar o peso Lembrando que aqui você tem o peso E você tem uma parte Um anel Separado do peso Tá? Então deixa ele do jeito que está Você vai girar o peso De maneira que Não pode ficar assim E também não pode cair Tem que flutuar Vamos fazer flutuar Muito bem Quando eu estou flutuando Eu estou com zero Sobre a agulha Então o que eu vou fazer agora Somente Vou dar mais um peso aqui Agora eu vou girar somente A parte Somente esse anel Que tem os números Pronto Vou colocar o zero Nesse risco central Pronto Agora eu tenho zero Sobre a agulha Se a agulha Especifica o peso Que eu devo colocar Eu vou colocar de acordo Meio Um Um e meio Dois Dois e meio Três Você é quem vai verificar Tal qual Eu também vou fazer isso Com o antes skating Veja o processo do antes skating Vou colocar ela aqui em zero E vou mexer no antes skating O antes skating É a força centrífuga do braço Significa que Ele vai levar o braço Para lá Ou para cá De forma que a agulha Poderá atuar melhor Em cima de determinado disco Às vezes a marcação de ponto Não dá certo Às vezes aquele ponto Do scratch não está correto E o antes skating Faz com que Isso seja possível Ok Vou colocar aqui Em dois pontos Cinco Ponto Ok E vou colocar o peso Também em dois pontos Cinco Dessa forma Eu já fiz a regulagem Que eu necessitava Agora sim Posso utilizar o toca discos Posso sair tocando PLX1000 Da Pioneer DJ Visto Clare de Lisboa Visto Vai ir Visto 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 Visto